Oh meus filhos, tudo bem com vocês? Por comigo tá tudo mais ou menos, meus filhos, vamos direto pro assunto do vídeo. Olha, recentemente tem tido aí alguns youtubers que tem ganhado muita fama com esse famoso jogo do OXHA, esse jogo aí do capiroto, né? Pois bem, o Everson Zóio, ele fez um vídeo jogando o tabuleiro OXHA e desmascarando todos esses youtubers fazendo esses vídeos fakes. Nesse vídeo, o Everson Zóio faz várias perguntas lá pro OXHA, nada respondido, até ele ficar totalmente irritado e pregar fogo no tabuleiro. Ele jogou fogo, né? Da mesma forma que ele jogou fogo no corpo dele, apesar que o tabuleiro OXHA ficou todo destruído. Isso gerou uma grande polêmica lá no YouTube, várias pessoas protegendo, várias pessoas xingando ele e uma pessoa que não gostou nada, nada disso é o Clone. O Clone tem ganhado muita fama, muita visualização por fazer esse jogo OXHA. Inclusive, um dos últimos vídeos dele, ele tá lá escrito fui jogar OXHA e tive alguns problemas. Pessoal, você aí do outro lado, se acredita no jogo OXHA? Ou você é retardado mental, ou você ainda acredita na Fada do Dente, Papai Noel e no Saci Pererê? Porque pelo amor de Jesus Cristo, né? Eu não tô aguentando mais tanta, tanta porcaria nessa internet. Olha, o Clone... O... 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 Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. O Clone, ele não faz só esse tipo de vídeo fake. Além do OXHA, ele é muito famoso por receber ligações da prisão. Então, ele tem vários vídeos onde ele recebe ligações de detentos dentro da prisão, tentando se passar por alguém que sequestrou alguém da família dele e coisa do tipo. Uma das coisas que eu mais fico, assim... Falar, meu Deus, como que isso acontece? Porque toda vez que um presidiário liga pra ele, ele tá com todas as câmeras ligadas, iluminação, áudio, tudo ligadinho esperando esse cara ligar pra ele. Será que isso foi total coincidência? Ou será que isso realmente acontece? Será que isso é um fake? Você aí do outro lado, meu filho, o que você acha desse tipo de coisa? Porque, olha, eu realmente não sei mais o que achar. OUJA! Olha, OUJA! Só OUJA mesmo, viu, meus filhos?